Acessem agora no YouTube DJ Augusto e DJ Diago de Patibe E aí o JS, para o porquê? Fode, 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 fode do pau os amigos Chegou, chegou na festinha querendo dar um perdido Sentou pra playboy, sentou pra bandido Quem mandou falar putaria no meu ouvido Eu falei assim pra ela Sacode, sacode a raba novinha Que hoje eu tô na malicinha querendo fuder contigo Sacode, sacode a raba novinha Que hoje eu tô na malicinha querendo fuder contigo Ela fode, 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 fode do pau os amigos E aí o JS, para o porquê? Fode, 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 fode do pau os amigos Três tais Fode, 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 f Obrigado.